Deus, com certeza, de onde estivermos vendo, Ele está vendo essa falta de humanidade, de se preocupar com o outro, certo? E é horrível, é horrível, gente, essa doença. Então, por favor, evitem, por favor, não se aglomerem, por favor, não se reúnam, por favor, eu sei que o dono do bar precisa de você, então peça no delivery, eu sei que tudo precisa continuar, mas alguma coisa vai ter que mudar culturalmente, enquanto nós vivermos essa situação, certo? A gente vai ter que se reinventar. Eu espero que toque o seu coração isso que eu estou te dizendo e que você pense um pouco mais na sua vida, na vida do próximo e que você nunca tenha que passar por essa situação. A gente vai ter que passar por essa situação. Amém.